Agradecer a todos os comerciantes de Caxias, como um todo, que estão acreditando no nosso cartão de servidor, que tem funcionado pra valer, aonde eu encurto, o pessoal diz, ó, Fábio, o Azulzinho tá funcionando, às vezes eu penso que o Azulzinho é o que o João gosta de usar no 60, mas não é não, o Azulzinho é o cartão, viu gente, o Azulzinho é o cartão. Caxias tá pegando o hábito de usar o cartão e isso é bom pra gente, viu, tá ajudando os comerciantes, tá fazendo dinheiro circular e dizer que tá vindo em mais duas empresas, a Ford e a Toyota, pra geração de emprego e renda, próximo ano as duas começam a se instalar em Caxias, isso, a demonstração de Caxias tá melhorando e aos poucos nós estamos construindo, mas como na engenharia eu aprendi que o mais importante é o alicerce, o mais importante é a fundação, que sustenta o prédio e é que ninguém vê. Da mesma forma, eu posso dizer, tudo que a gente tá fazendo que poucas pessoas veem é a sustentabilidade da nossa cidade, a eternidade, pra que a sustentação não se evapore. Quero dizer que as coisas nossas são feitas com embasamento legais, com transparência total, que minha vida é pautada na transparência, no amor e no respeito para com o próximo, mas que eu sempre tive em mente, e sempre terei, de que tudo isso é possível porque Deus está à frente de tudo. De tudo isso é possível porque Deus me permite todos os dias estar acordando cedo pra que eu possa pensar, se assinar e oferecer o que o povo tem de melhor. As portas estão se abrindo pra o município de Caxias. As portas que, horas fechadas, o município consegue abrir. Dizer a cada um de vocês que Deus sabe o propósito da vida de cada um, que Deus sabe o momento da vida de cada um, e que o momento é de Caxias continuar crescendo e desenvolvendo. Se em dois anos e meio, dois anos e dez meses fizemos muito, podemos fazer muito mais, porque agora já está plantado. E todo árvore frutífero que se planta e se regra, um dia se dá fruto e um dia a gente colhe. Chegou a hora de colhermos esse fruto plantado no passado recente. Que Deus possa abençoar. Que esse Natal iluminado seja um dos melhores natais que Caxias possa existir. Mas que, acima de tudo, não seja só em infraestrutura. Seja de amor e de respeito para com o próximo. É necessário que tenhamos cada vez mais amor, para que nós possamos expor, para que nós possamos aumentar, para que nós possamos doar a todos os turistas que por aqui vierem, para que eles possam retornar. Bom dia, boa semana e que Deus abençoe.